E tu tá louca, puxa, puxa, puxa Eu tô pedindo E vai pra parar dançar e até no chão É assim, ó Você é a cante E vai pra parar dançar e não para ir Vai, Vini, vai! E dá essa bola gostoso, me vi Na verdade eu te pego de ver É só começar a livraçar É tá, tá, tá E dá essa bola gostoso, me vi Mas não te pregue em ver É só começar a livraçar É tá, 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 tá O baixinho faz dançar, cê não vai mais parar O baixinho faz dançar, cê não vai na vitória E tu tá louca, tu brinca Vai lá lá, e tu tá louca, tu brinca Vai lá lá, e tu tá louca, tu brinca Vai lá lá, e tu tá louca, tu brinca Menina, pode beber o irte, vai Quem gostou, grita aí, gente